O bairro da Jamaica é um dos bairros mais precários do distrito de Setúbal, não é o único, não é sequer o mais populoso, mas é um dos que se tornou mais conhecido não só pelas condições absolutamente degradadas em que as pessoas vivem, por ser um risco para a sua própria segurança e por esta população ter sido vítima de ataques racistas de André Ventura. Eu não espero dinheiro, o que eu espero é o respeito daquilo que ele tiver feito, chamando nomes, não é? Eu espero que ele vá à televisão e que explique que nós não somos bandidos. Do princípio, quando houve alojamento, nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, porque estamos cansados desse ambiente. É um ambiente que nos incomoda muito. Portanto, alguns estamos a viver nesse bairro, é porque na altura não houve um emprego que a pessoa pudesse trabalhar como efetivo, e aquilo era obra, um dia, trabalho dois meses fora o emprego, terminava, temporário, não é? E pronto, tivemos que aguentar essa sujeira toda. Para além daquilo que é visível para vocês, existem roturas, vamos lá dizer assim, no saneamento que existe aqui no bairro, nos ramais, nos tubos, para além disso. Agora, não há haver demasiadas infiltrações. O exemplo disso, de momento, é o lote 15, portanto, que está com infiltração, segundo de informar os moradores, desde o quarto andar, portanto, até ao resto de chão. Nós não aceitamos um país em que o racismo exclui. Não aceitamos um país do ódio, da gritaria, o país que se autodestrói. Não. Nós estamos aqui para construir o respeito. Nós respeitamos-nos uns aos outros. É nesse país que acreditamos. E não aceitamos que ninguém insulte famílias com base na cor da sua pele ou no que for. O preconceito só destrói o país. A solidariedade, o respeito e a igualdade, é isso que constrói o futuro.